E aí, seu Jaca, e os peixes lá? Ah, os peixes lá tá, eu olhei lá, tá tudo certo lá. Tem uma raçãozinha, tá tudo... Lá, ué. Você tá cuidando bem dos meus peixes lá? Toma, é por causa do bichão assim, já. As filapas, né? Então, os peixes do moço. E as traíras? Olha que tá grande, viu? Mas ração... Não tem ninguém lá, não. Eu tô sempre de olho olhando, não tem ninguém mexendo lá, não. Vamos lá dar uma olhadinha, né? É, vamos lá olhar, não tem ninguém mexendo lá, não. Olha que tá quase onde eu vendei meus peixes, né? Tá. Peixe de quilo. Olha. Vamos lá olhar. Vamos lá olhar. Vamos ver os meus peixes, né? Vamos lá. Vamos lá. Ô, compadre! Você tá vendo? Não, você tá passando por lá, fazendo o quê? Tá andando a alé, sabe? Eu tô... 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 Me dava. Mineral. 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 É da boa! Vamos lá, compadre. Vamos rodar os peixes de. Naldestino. Matam, não. Brinha sabe de. É cada lappa de peixe. Hoje eu tô fazendo o pirão de peixe. Mas compadre, parece que ele tá lá, mas... E agora? E agora? Ei, senhor, senhor, vamos fazer assim, senhor. Vamos esperar um pouquinho, vamos brechar. Ficando com as coisas, né? Quando a gente der as costas, não vai? Agora não vai com o plantinho, não? Que homem é braboa, aquele nordestino matando, só vai no facão. Vamos lá, gente. Tá calor, bebê. É, meus tempos tá tudo vazio, né? Aqui tá. Tá. E por que esse daqui tá quase seco? Temperatura, né? Temperatura não, a água tá muito baixa, meu patrão aqui, fica fechando. Tem muita água aqui, não tem condição não. Parece que tá meio nervoso, né? Não nervoso não, é preciso deixar um vazio aqui, né? Terrei de andado. Aí, o toque tá quase seco. Terrei de andado e cedo. Olha aí, tratando isso direitinho, olha. É, só tratando direitinho, né? Parece que não tem nenhum peixe aqui, oxe. É, mas até que eu desconfiava mesmo. O que? O que? Cê tô indo seu chiquinho rindo aqui. Tem coisa errada. Tem coisa errada aqui. Tem coisa errada. Ó, rapaz. O que? O que? O que? O que é que o senhor? Alguém deve saber o que vocês estão fazendo. Vira a mão aí. Tem não. Tem não? Vira a mão aí. Não pode nem morar o rosto. Até que eu desconfiava que eles estão dando meus peixes na você. Você está com um maluco aí nesse cara. Mas tem muito tempo. Oi. Não gosto de palhaçada não que é meu não. Vocês se espudarem aqui. Não. Mas deixa só eu lavar meu rosto. Claro, chega. Lave seu rosto. Não pode. Esses rumos. É pro outro. Nossa. Ele estava cortando esses cabos. Está parecendo. Para. 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 Para.